Abertura Vem comigo então Amarra a faixa A arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo Tempo de cada relance Quem tá no lance? Família, confiança Amarra a faixa A arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo Tempo de cada relance Quem tá no lance? Família, confiança Timor no vestido, faixa pra baixo do umbigo Não há nenhum perigo Pois é um treino de amigos Segurança e amizade, parceria que brilha Você quer princípios? Seja bem-vinda família Cada professor, um pai, cada atleta e um irmão Motivação, que incentiva a superação Dedicação, uniforme do lutador Quando a paixão, ele se veste da dor Buscamos harmonia entre o corpo e a mente Fazemos nossos medos terem medo da gente Quem luta não briga Diga não a violência Tenha autocontrole Diga sim a paciência Não existe grandeza Onde não há humildade Tranquilidade e maturidade Valorizam a humildade Do guerreiro que não foge a luta Nosso braço é forte Nossa mão ajuda Amarra a faixa A arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo Tempo de cada relance Quem tá no lance? Família, confiança Amarra a faixa A arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo Tempo de cada relance Quem tá no lance? Família, confiança Camanho não basta parceiro Só alcançar o topo Cada golpe é dançado É um xadrez de corpo O adversário nunca menospreze Sem respeito e educação Cai por terra a nossa tese Nossos bons exemplos Demonstram certo a força que temos Coragem, persistência, experiência Passando os extremos O aluno diz Eu tenho foco e preservo Tatame é escola Onde conjuga os verbos Suar, lutar, ganhar, querer, sofrer Vencer, persistir, competir, conseguir Não acredito em atalho Diariamente em batalho Sou confiança e jamais vou desistir Raça, disciplina, respeito e lealdade Família, confiança e jiu-jitsu Seriedade Com Deus, esperança e muita vontade Família, confiança e jiu-jitsu De verdade Amarra a faixa A arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo Tempo de cada relance Quem tá no lance? Família, confiança e amarra a faixa A arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo Tempo de cada relance Quem tá no lance? Família, confiança Seja branca, azul, roxa, marrom ou preta E hierarquia existe Mas todo mundo se respeita Valores de vida, princípios Amor eterno Expressados em cestas básicas No frio do inverno Doando sangue pela equipe Pelo próximo Se esforçando pra deixar um legado Dando seu máximo E queda na cocaína Americana, baiana Montada e guilhotina Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau